E no programa Amigo Pecuarista, nós vamos falar sobre um assunto que tomou conta da mídia nacional, a infestação altíssima de mosca do estábulo na cidade de Santa Rosa do Viterbo, no interior do estado de São Paulo. Para a gente falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a zootecnista Roberta Souza. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Roger. E a gente vem falar de um problema que está muito sério, está causando encontro não só para os animais, mas também para a população e que existe uma forma de controlar. É verdade. Aliás, está aqui a matéria que saiu no Jornal Nacional, em Rede Nacional, uma matéria mostrando as pessoas preocupadas, mosca demais. Tem gente que já vendeu gado por causa dessa mosca. É um problema sério mesmo, Alvê? É um problema sério. A mosca do estábulo também tem um hábito hematófago. Então, preferencialmente, ela ataca os bovinos e os equinos. Mas, na falta desse hospedeiro definitivo, ela pode atacar também outros animais domésticos e também o homem. Então, por isso, causa grande incômodo e grandes prejuízos para a população também. É verdade, né? E é um problema muito difícil de ser controlado, né, Roberta? O problema da mosca do estábulo é que ela coloca os seus ovos não só em fezes, como a mosca do chifre, mas ela coloca também material orgânico. Então, resto de feno, de silagem, palha de cana de açúcar, palhada de forrageiras... O esterco mesmo. O esterco, tudo isso serve de substrato para essa mosca colocar os seus ovos. Então, muitas vezes, a falta de manutenção e a falta de limpeza desses ambientes pode ser um ponto a mais para essa mosca desenvolver e completar o seu ciclo aí que vai até 21 dias. Exatamente. Nós estamos vendo aí, olha lá, a umidade alta, né, umidade alta, muita água e matéria orgânica em decomposição. Olha a quantidade de larvas, né? Agora, é muito difícil, mas não é impossível fazer o controle dessa praga, né? É, nós temos algumas alternativas de controle, né, como nós falamos sobre as palhadas e resto de alimentos. Existe uma outra, existe um outro problema, que é a utilização da vinhaça também para alguns produtores como fertilizante. Então, para esses produtores que estão ali em volta, né, dessas usinas e que fazem a utilização desse substrato, ele pode fazer uma divisão durante a aplicação desse substrato para que a primeira aplicação seja absorvida rapidamente e logo após isso faça outra aplicação da vinhaça. Evitar fazer a aplicação dessa vinhaça quando ainda tiver acúmulo de água por causa de chuvas, tá? E pode ser feito também, após a primeira aplicação, pode ser feito uma incorporação da palha da cana de açúcar para evitar essa proliferação. Tá certo. Aí nós estamos vendo a vinhaça, exatamente, o que é utilizado como fertilizante para a cana de açúcar, né? E muita gente usa também no próprio pasto, né? Exatamente. Está perto ali, certamente, Santa Rosa de Viterbo deve estar pertinho de alguma usina, de plantação de cana, principalmente, então o problema é agravado. Aliás, antes da gente falar desse controle, que a gente pode ajudar o pecuarista, pode ajudar a cidade de Santa Rosa de Viterbo, vamos mostrar da matéria mesmo, né, que nós vimos ontem, nós vimos agora no Jornal Nacional, vamos mostrar alguns trechos das pessoas que foram entrevistadas na matéria. Vamos ver a preocupação, vamos ver o primeiro depoimento. Dentro de casa, na hora de comida, na hora que vai assar uma carninha, eles estão aí em cima, não tem jeito. Não adianta ter inseticida? Não, não adianta. Espanta eles, mas daí eles voltam de novo. E é mesmo, né? É, tudo que ela precisa está ali. Temperatura, ambiente favorável, então ela não vai embora, ela vai continuar produzindo e incomodando. E outra coisa, né, o que essa senhora joga de inseticida não é para matar a mosca do chifre, onde efetivamente a mosca está, né? Exatamente. Esse inseticida, né, que eles estão aplicando, inclusive foi falado na matéria que a maioria dos produtos que são aplicados não está funcionando mais, é para resolver o problema de 5% de mosca do estábulo que está em cima do animal. Agora, o problema que está nos focos, né, o grande objetivo do tratamento é atingir o foco do problema, que aí vai, desde a limpeza de baias, tirou o leite, né, a fazenda que tem produção leiteira, acabou de tirar o leite, faz-se a limpeza dessas baias, retirada de fezes, retirada de alimentação, quem trabalha com confinamento, teve sobra de alimento nos coxos, pode fazer a retirada para evitar a fermentação e proliferação da mosca. Então, tudo isso pode ser feito também, tá, como uma forma de ajuda no controle da mosca do estado. Tá certo. Vamos ver outro depoimento, sim, da matéria. Presta atenção. Você vê que eles pegam, mordem, o gado se bate, está perdendo até a vassoura do rabo, hein? É, até a vassoura do rabo do gado, porque fica debatendo demais e acaba machucando o animal. Acaba machucando, a picada, ela é muito dolorida. Para quem mexe com a pecuária de corte, existe uma perda de 20%, mais ou menos, no peso desses animais e para quem trabalha com a produção leiteira, uma perda de 40%, 60% na produção. Então, fora as picadas, né, incessantes e doloridas, existe a perda na produção e muitas vezes existe o incômodo para a própria população, né, para os próprios fazendeiros. E em Santa Rosa de Viterbo, a perda lá chegou a 30% na produção. Quer dizer, é um prejuízo muito grande. Quem é que pode conviver com 30% efetivamente de perda na produção leiteira? Não dá. Tem até uma senhora que falou que vendeu parte do gado, né, está na matéria também. Vamos rever esse trecho. Nós tivemos que vender umas 15 cabeças, porque eles estavam emagrecendo muito. Aí, ó, venderam 15 cabeças de animais, exatamente porque, perdendo peso. A mosca não deixa o gado comer, né? É isso. Tem até aquela história da quantidade de bocadas que o animal tem que dar no capim por minuto. Parece que são 30, né? Agora imagina, a mosca está lá picando, são picadas dolorosas, grande infestação e perturba mesmo, perturba mesmo. Vamos mostrar também uma fala do técnico, né, do pesquisador. Ele pesquisa a estomoxis, né, estomoxicalcitrans, que é a mosca do estábulo. Vamos ver o que ele fala sobre esse problema. Primeiramente, a época do ano, as temperaturas estão altas e o substrato que ela tem indisponível, que é a padra de cana com vinhaça, esterco de galinha e o material de fezes, os equinos, em decomposição. É, fezes dos equinos e dos bovinos, né, que está em grande quantidade também, né? Tudo isso pode servir como substrato, como ele falou também, esterco de galinha, né? Então, tudo isso serve como uma, vamos dizer assim, um ambiente favorável para a proliferação da mosca do estábulo. É verdade. Ela precisa de temperatura alta e umidade alta. A temperatura está alta, disse o pesquisador. E umidade garantida pela própria aplicação da vinhaça, porque o clima está muito úmido. E isso é propício, né? Exatamente. E a gente pode ver também, né, o incômodo desses animais por causa das picadas. Inclusive, a gente viu na reportagem que foi exibida, né, no Jornal Nacional, onde os animais se tornam inquietos, né, vão parar de alimentar-se e, consequentemente, vão parar de produzir. É verdade. Será que o produtor está fazendo alguma coisa? É um trecho bem rapidinho de um pecuarista que fala do que ele tentou para controlar essa mosca inutilmente. Mas vamos ver o que ele falou. Já procurei ajuda, já procurei veterinário, já passei vários tipos de inseticida, mas nenhuma deu resultado. Nada deu resultado. Então, agora, entra a Champion Saúde Animal nessa história. O que nós podemos fazer? Você fala muito sobre controle integrado de pragas. Quais os produtos que nós podemos ajudar, de verdade, né, para controlar mesmo esse problema, que não é fácil o controle, mas é plenamente possível com os produtos da Champion, né? Roger, existem alternativas para esse manejo integrado de parasitas, onde a gente pode trabalhar com um produto aduticida, né, um inseticida, para amenizar de imediato aquele problema que está ocorrendo na fazenda. Só que vale lembrar que isso vai resolver apenas 5%, tá, do problema. Mas tira aquele incômodo todo? Mas tira o incômodo de imediato. Então, a gente pode fazer a utilização do ectobate, que é um inseticida, que vai amenizar a situação e a gente pode também fazer, no caso, onde existe a possibilidade de alcance do produto, né, no caso do DeFly WP, a gente pode fazer pulverização de coxos, a gente pode fazer camas, né, onde é utilizado, muitas vezes, espalhada da cana. Então, a gente pode fazer a aplicação do DeFly WP e a gente pode também pensar num tratamento prolongado, tá, no caso do DeFly S3, que ele é um larvicida. Então, como não tem como a gente fazer a aplicação do DeFly WP na pastagem, então a gente começa trabalhando nas fezes dos animais, tá? Então, DeFly S3, a gente vai trabalhar, o animal vai ingerir um grama do produto por dia, é um tratamento que ele vai ser contínuo, tá? Então, não existe período de carência pra leite, pra carne, então o produtor pode ficar despreocupado em relação a isso e ele vai amenizando o problema lá no pasto. Então, a gente tem essas formas de controle sem falar nas condições de higiene do ambiente da fazenda. Então, vamos lá, então. O Ectobat. O Ectobat, aliás, tem um trabalho muito bacana que foi feito agora recentemente, mais um trabalho em que ele passou com louvor, né? Você sabe essa história? Não tô sabendo ainda. É, o pessoal da Embrapa... O produto, tanto no controle do carrapato, quanto na mosca do chifre e pra tirar mesmo a praga de cima do animal, né? Pra dar aquele choque. A mosca do estábulo tá perturbando demais, pulveriza, mas é importante que a gente oriente ao nosso amigo do Brasil que ele use rigorosamente dentro do que tá especificado aqui na bula, né? Exatamente. Tem que ser seguido até mesmo porque se o produto for utilizado de forma errada, pode causar subdosagem, superdosagem, intoxicação de animais, intoxicação do aplicador. Então, seguiu a bula do produto, não tem perigo do produto dar errado na fazenda e vai resolver aí, com certeza, o problema das moscas adultas. Exatamente. Quer dizer, o choque inicial, ectobate, garante o resultado bacana. O WP, ele é um larvicida pra ser pulverizado. Pode pulverizar esterqueira, né? Esterqueira, no galinheiro, na pocilga, né? Também no tanque de decantação, na sala de ordenha, né? Onde tem matéria orgânica em decomposição. Por exemplo, você tem aí também um aterro sanitário, pode pulverizar no aterro sanitário da própria casa, da fazenda. Tem horta, horta é um lugar muito propício também pra proliferação da mosca, né? Tanque de compostagem, tudo pode ser feito, né? Aplicação do D-Fly S3, do D-Fly WP. Exato. E a gente consegue, então, interromper o ciclo de vida da mosca do estábulo dessa forma. Aplicou 3 gramas por litro, a gente já faz esse controle, né? 60 gramas do produto, dá pra tratar 350 metros quadrados. Então, o produto, ele é bastante eficiente, tá? E a gente consegue, então, resolver o problema aonde o produto consegue alcançar. É verdade. Com a relação custo-benefício muito boa, né, Roberta? Fica muito barato, não vai ficar proibitivo, ah, então vou vender o resto do meu gado, porque o único tratamento que tem é caro. Não é. O D-Fly WP fica muito barato, vale a pena demais. E, aliás, uma sugestão minha, pessoal, é que já que Santa Rosa precisa da usina, precisa da plantação de cana, certamente conta com o dinheiro que vem dessa plantação. A sugestão que a gente faz é que as próprias usinas pulverizem junto com a vinhaça. É possível? Pode fazer isso? É possível, pode ser feito. Inclusive, a gente já trabalha com algumas usinas que utilizam o D-Fly WP justamente pra esse mesmo problema. Então, isso pode ser feito. Não existe risco de contaminação do meio ambiente, tá? O produto, ele, em sete dias, já não existe mais nada no solo, na água, nada. Então, é um produto altamente eficaz e altamente, vamos dizer assim, sem problemas, né, de carência, sem problemas de poluição pro meio ambiente. É verdade, né, sustentabilidade tá na moda. Então, entendeu, você de Santa Rosa, do Viterbo ou de qualquer lugar do Brasil tá com problema de mosca do estábulo, tem animais estabulados também, né, às vezes na cama do animal ou nos animais confinados, né, no freestall também, né. Onde quer que tenha matéria orgânica que pode decompor, a mosca vai usar aquele ambiente como ninho. É isso. Então, liga aqui na Champion, deixa a gente te ajudar. Você de Santa Rosa, eu tô doidinho pra ir em Santa Rosa, pra gente ir lá ajudar a turma lá. O problema tá sério. Tá sério, sério. E a gente já venceu desafios muito maiores. Lembra daquela granja, o pessoal pediu pra não falar o nome, mas uma granja aqui pertinho de Anápolis, são 3 milhões de aves. Nós praticamente zeramos a mosca com 15 dias de aplicação. Fizemos uma aplicação, 15 dias depois voltamos lá, a mosca já tinha sido reduzida em 80%. O pessoal não acreditava que seria possível, né. Não, já tentamos de tudo e tal, nada deu certo. E FlyWP, simples, atóxico, pode jogar na água da galinha, na comida da galinha, na cama do frango, em qualquer lugar que vai resolver o problema. Roberta, obrigadão, viu, pela vida. Eu que agradeço, Roger, e espero que o pessoal aí faça a utilização da nossa alternativa de controle, do nosso manejo integrado de parasitas, pra que resolva o problema da mosca do estábulo. E é mais barato. E ó, vou ser ligando agora aqui na Champion. Tem uma oferta pro de FlyWP, tem uma oferta para o Ectobat, tem uma oferta pro de FlyS3 também. E tem de FlyWP sachê, pra dona de casa. Aqui tem 60 gramas, a Roberta usa, você joga até na piscina de casa. Na piscina, exatamente, não precisa nem esperar pra fazer a utilização. Pode jogar agora e joga a tonela lá dentro. Joga a tonela com tudo. Bacana, você não, né. Não, eu não. Tem perigo não, rapaz, diz que do afumo. É, sei, viu. Bacana, então. Liga aqui, meu amigo, nós estamos aqui pra te atender. Champion, quem usa, recomendar.